Espaçonave Terra, versão e distribuição, sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Estamos aqui. A Terra nos levará do equinócio de outono, ao solstício de inverno, que nós alcançaremos em dez semanas. A Lua está aí na sua tela e, ao mesmo tempo, do lado de fora, na frente de sua janela. A tela da TV é o vigia de sua nave espacial Terra. Todos os dias, a Lua muda de forma. Durante duas semanas, o crescente vai crescer todos os dias até a Lua cheia. Depois, durante duas semanas, a Lua ficará decrescente e os crescentes ficarão finos dia após dia. Neste dia aqui, você pode ver a Lua crescente ao fim do meio-dia, mas certamente não de manhã. Por que não de manhã? Como a Terra gira, Sol e Lua parecem atravessar o céu da esquerda para a direita. A Lua crescente está à esquerda do Sol. O crescente é a parte da Lua iluminada pelo Sol, portanto, sempre voltada para o Sol. De manhã, quando o Sol nasce, a Lua, embaixo, à esquerda, ainda está sob o horizonte e não a vemos. Ela nasce atrás do Sol, à esquerda do Sol. Depois, durante o dia, ela atravessa o céu atrás do Sol. Ela segue o Sol. À noite, a Lua se põe atrás do Sol. Ela ainda tem duas ou três horas para brilhar antes de se pôr. Dentro de duas semanas, a Lua, girando em torno da Terra, vai passar à direita do Sol. Lá, nós a veremos de manhã, pois a Lua nascerá na frente do Sol e à sua direita. Essa será a Lua decrescente. Ela vai atravessar o céu à direita do Sol e vai se pôr na frente do Sol. À noite, não poderemos mais vê-la. Vemos a Lua decrescente de manhã, porque ela fica à direita do Sol, na frente do Sol. Vemos a Lua crescente à noite, como nesta semana, porque ela está à esquerda do Sol, atrás do Sol. Mas como saber ao primeiro olhar se a Lua é crescente ou decrescente? Pensando na frase, a Lua é mentirosa. A meia-lua crescente inscreve no céu um D maiúsculo, como decrescente. A Lua é mentirosa. Quando a Lua forma a letra C, como crescente, ela é decrescente. De novo, a Lua é mentirosa. Quando a Lua está à esquerda do Sol, ela faz um D. Quando está à direita do Sol, faz um C. Perto do Equador, o crescente fica deitado na horizontal, como um barco no céu, pois o crescente fica sempre voltado para o Sol, já que é o Sol que o ilumina. No Equador, o Sol se põe perpendicularmente ao horizonte. O crescente da Lua fica voltado para baixo. No Equador, a Lua não mente. Ela parece um barco. A Lua, em sua fase crescente, visível à noite, é iluminada pelo Sol que acaba de se pôr à direita, atrás do horizonte. Vamos para o Sul. Primeiro, passamos pelo Equador. Sol e Lua não se mexem. Depois, chegamos no Hemisfério Sul. Sol e Lua não mudaram em nada a sua posição. Mas cuidado, quem os observa ficaria de cabeça para baixo. Vamos virá-lo. Pronto. A Lua está à direita, o crescente está invertido. Ele forma um C, como o crescente. Aqui no Sul, a Lua não é mais mentirosa e o Sol se pôs à esquerda, não à direita. No Hemisfério Sul, o Sol nasce a leste, como no nosso Hemisfério, mas ao meio-dia ele não fica a sul, fica a norte. Depois, ele se põe a oeste, como no nosso Hemisfério, mas ele atravessa o céu da direita para a esquerda em sentido inverso. A Lua e as estrelas também. Agora, às 20 horas, a Lua está a sul e muito baixa no horizonte. Um pouco como o Sol no inverno. Mas, dentro de alguns dias, a Lua estará visivelmente mais alta no céu e, uma semana mais tarde, ainda mais alta. É a Lua Ascendente, que não deve ser confundida com a Lua Crescente. E a Lua Descendente nada tem a ver com a Lua Decrescente. A Lua, girando em torno da Terra, sobe e desce no céu. Por quê? Por causa do eixo inclinado da Terra, a Lua sobe e desce durante um mês. Vamos ver a Lua na frente das constelações do Zodíaco. Hoje, a Lua está na frente da constelação de Sagitário. A Lua está baixa no horizonte, como o Sol é baixo em dezembro. Após duas semanas, a Lua Ascendente estará em Gêmeos, alta no céu, como o Sol no mês de junho. Depois, dentro de duas semanas, será a Lua Descendente. A Lua passa todos os dias 50 minutos mais tarde, mas, sobretudo, ela passa todos os dias mais alto que a anterior ou mais baixo. Tome uma referência. O edifício de frente ou a calçada de sua rua e descubra a Lua Ascendente ou Decrescente. A Lua gira em torno da Terra, mas em quantos dias? Depende se contamos do ponto de vista da Lua ou da Terra. Vamos somar como ponto de partida a Lua Nova, o dia em que a Lua está alinhada com o Sol. Partindo daqui, para completar uma volta em sua órbita e voltar para cá, ela leva um pouco mais de 27 dias. Mas a Terra avançou em sua órbita e, ao final desses 27 dias, a Lua está aqui. Ela completou bem seu ciclo, mas ainda não voltou para o seu alinhamento com o Sol. Ela ainda não é Lua Nova. A Lua leva dois dias a mais para se alinhar de novo com o Sol. 29 dias, enquanto a Lua encontra seu ponto de partida ao fim de um pouco mais de 27 dias. De Lua Nova à Lua Nova, ela leva 29 dias. No seu calendário, conte os dias de uma Lua Nova à outra. Boa viagem, todos em órbita. 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 Obrigado.